Música Você quer ver notícia? Nos encontramos aqui na missa que está celebrando o dia do Padreiro do Lauro de Feijos de Santa Marta de Pitanga E você que está em casa vai acompanhar tudo o que está acontecendo aqui Hein? Sim, vamos cantar A Secretaria de Cultura e dos Cursos A gente dá bastante diferença do Anil Sérgio para ser o cara do César Uma grande abração Aplausos 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 O Padreiro da Cidade para a Igreja de São Pedro O carro do Corpo de Bombeiro já se encontra aqui Aplausos 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 Oi amigos, estou aqui hoje celebrando a missa do nosso Padreiro de Santa Marta Vim pedir a benção, vim pedir a iluminação, para que meus caminhos sejam iluminados Para essa longa tarefa que nós temos na frente do planejamento da cidade do Lauro de Frenco Estamos aqui na festa de Santo Amaro, na missa do Padroeiro, então fizemos aqui hoje um grande congraçamento aqui com a missa, com a comunidade, estamos hoje aqui festejando e festejando o Santo Amaro, que é um exemplo de vida para todos nós, que foi um santo muito dedicado às causas sociais. É um dia de novo, é um histórico para a cidade, e a gente veio aqui na igreja para morrer esse dia com o Padre, vamos torcer para o final de a frente, cada dia é uma cidade melhor, melhor a sua vida, que a cidade é uma cidade melhor, que as pessoas possam ter esperança, um futuro melhor. Estamos tomando e encaminhando a cidade para a nossa querida perfeita, o problema de ação, o momento de a dequilo, a celebração e a comemoração. Música 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 Meu protetor Feliz minha vida